Olá, bem-vindo ao ES em Debate. Hoje nós vamos tratar de uma triste realidade que o Teatro Capixaba vem enfrentando. A escassez de palcos para as apresentações e também a dificuldade na formação de plateia. O talento sobra. O que está faltando são palcos para apresentações teatrais na capital. São apenas quatro teatros para uma população que beira os 330 mil habitantes. O tradicional Carlos Gomes, o Teatro Universitário, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza e o SESI de Jardim da Penha são os maiores espaços disponíveis para a classe artística local, que acaba tendo que disputá-los com produções nacionais. Outro problema enfrentado é a dificuldade de formação de plateia, que deixa uma pergunta no ar. Por que é tão difícil levar o público capixaba ao teatro? E para discutir este tema com a gente, nós estamos recebendo no estúdio hoje Erlon José Pascoal, subsecretário de Estado da Cultura, e o ator e diretor teatral José Augusto Loureiro. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. E eu começo jogando para vocês um dilema. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um sobre isso. A falta de espaço para as apresentações teatrais, ela acontece porque não tem a plateia ou não tem a plateia porque não há os espaços em quantidade suficiente para as apresentações teatrais. E aí, José Augusto? Eu acho que, basicamente, faltam espaços nessa capital, nesse estado, principalmente na capital, faltam espaços para as pessoas se apresentarem, principalmente os grupos daqui. A falta de plateia, eu acho que já é um outro assunto, que é porque existem plateias. Por exemplo, os festivais de teatro da prefeitura, os festivais que o SESC promove, tem plateia. O SESI mesmo, de Jardim da Penha, tem uma plateia que ele cativa através das pessoas que moram por lá e das pessoas dos associados. Então, são duas coisas. Mas, que faltam espaços, isso com certeza falta. E a sua opinião? Bom, isso é... Eu também sou categórico nisso. Concordo com José Augusto. É evidente que uma capital, como Vitória, mesmo sendo uma capital com um número de habitantes relativamente pequeno, 330 mil habitantes, ter unicamente quatro teatros é muito pouco. Isso é evidente. Eu espero que essa realidade mude. Existe uma previsão de que ela mude rápido. O ano que vem o SESC tem a previsão de inaugurar dois teatros. Em 2014 vai ter o Cais das Artes, que vai suprir uma lacuna que existe aí na dinâmica da vida cultural do Estado do Espírito Santo. Então, eu vejo boas perspectivas. Mas, ao mesmo tempo, a realidade de hoje é uma realidade precária nesse aspecto. Quer dizer, a cidade mereceria ter mais espaço. É claro que a questão de público e teatro, falta de público, poucos teatros, não é uma questão que veio uma antes, outra depois. Essas coisas compõem aquilo que eu chamo de dinâmica cultural de uma determinada comunidade. Não dá para saber onde começa uma e onde termina outra. É impossível. Isso em qualquer cidade do mundo. Porque essas coisas não começaram de um dia, vão começar hoje uma coisa e daqui a dois anos está pronta. Isso é uma dinâmica pelas quais as cidades passaram ao longo de décadas. E uma leva a outra também. Uma leva a outra. Quer dizer, pessoas com boa formação. Vou dar um exemplo concreto. Por que é que no Rio Grande do Sul, é o único estado do Brasil que tem o maior número de editoras que subsistem em função daquilo que elas vendem no próprio estado, de autores do Rio Grande do Sul? Por quê? Quer dizer, tem um número de leitores muito grande. Há um consumo, né? Um consumo daquela obra, daquela produção, o que é uma produção de qualidade. Então, é um conjunto de coisas. Por que as pessoas leem? Porque elas sabem ler. Sabem ler bem. Elas tiveram uma boa formação. Elas têm interesse por literatura. Então, você vê que é um conjunto de coisas que formam a vida cultural de uma cidade, de um estado, de um país. Esse fenômeno que acontece aqui no Espírito Santo não é um fenômeno nosso, exclusivo do estado do Espírito Santo. É um fenômeno do Brasil. O que existe, na realidade, são exceções, na minha opinião. Eu já visitei um pouco, viajei um pouco o Brasil. Então, você pega algumas capitais, pega São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador. Então, você tem exceções num país de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, então, há uma série de ações que podem e devem ser implementadas, seja pelo poder público federal, estadual, municipal, seja por todos os envolvidos na produção cultural e na educação desse povo para que essa realidade mude. Isso é uma premissa e uma necessidade. E com essa escassez atual de falta de espaço para as produções se apresentarem, José Augusto, você como ator e diretor, eu gostaria que você falasse da questão da importância de ter um espaço fixo para uma temporada. Como é que funciona a dinâmica do teatro? Por que que é necessário ter um espaço fixo para as produções locais? Porque as produções nacionais, elas vêm, passam o final de semana e seguem em frente, né? E as locais, elas precisam de um espaço, não é? Eu vou dar um exemplo particular, que é um trabalho nosso, por exemplo. Eu e o Ednardo estávamos montando um espetáculo que acabamos montando, A Terra Prometida, e a gente estava ensaiando lá, depois que fechamos o Teatro Galpão, estávamos ensaiando atrás, nos fundos do teatro. A ideia era fazer lá no quintal, depois ficaria muito caro a iluminação lá fora e tal. E nós estávamos ensaiando num depósito que eu desocupei e a gente começou a ensaiar lá. E quando chegou na última semana para estrear, a gente pensou no espaço dos fogazões para estrear lá e o diretor falou assim, acho que a gente poderia apresentar aqui mesmo. Cabe 35 pessoas no espaço. E aí foi aquela correria, pintei de preto, botamos um ar-condicionado e tal e apresentando. Ficamos um mês em cartaz lá nesse espaço. Por aí você vê a necessidade. A gente não teria como pegar aquele espetáculo pronto e ir para um teatro para passar um final de semana, dois dias ou cinco dias que fosse. O espetáculo levou três meses para ser ensaiado. Nós precisávamos de uma temporada até para a gente mesmo, para amadurecer o espetáculo. Porque o espetáculo acontece e depois da décima quinta apresentação é que você começa a sentir o espetáculo legal. Então a gente, de repente, montou esse espaço lá. Por aí você vê a necessidade que nós temos de espaços. Então, se houvesse um espaço próprio para teatro maior, que houvesse mais pessoas para a gente apresentar, certamente a gente não teria feito naquele lugar ali. Com relação ao Carlos Gomes, Erla, você como subsecretário de Cultura do Estado, que é quem gere toda aquela estrutura ali, quem cuida do teatro, por que é uma dificuldade das produções locais em conseguir agenda para ocupar o teatro? Quer dizer, eu não diria que há dificuldade. Há um fenômeno que a gente tem a ver com aquilo que a gente falou no início, que é muita demanda para pouco espaço. Na realidade, o teatro, a gente está falando do teatro aqui como se ele existisse no Espírito Santo só para espetáculos teatrais. Não é verdade. Ao contrário de algumas cidades. Então tem teatros no Rio, São Paulo, Minas, Bahia, onde você só vê espetáculos de teatro. Existe meio que uma divisão. Quer dizer, espetáculos de música acontecem em outros espaços. Espetáculos cênicos, no caso, de companhia, de teatro. Peças de teatro. Os teatros aqui no Espírito Santo, seja o SESI, seja a UF, seja o Carlos Gomes, eles atendem a uma demanda que abrange música, abrange dança, abrange uma série de outros eventos, inclusive, com os quais nós temos que lidar. Então a demanda é muito grande. E os espetáculos nacionais, quando querem excursionar para cá, também querem o Carlos Gomes, porque o Carlos Gomes é um espaço nobre. Embora hoje a UFES, em função de ter mais lugares, isso significa mais receita, a UFES tem sido, digamos assim, tem recebido bem mais essas companhias nacionais e tem lotado lá, quando ela vai. Então, na realidade, não há dificuldade das companhias. Há dificuldade, sim, de conseguir uma temporada, em função dessa demanda. O José Augusto tem razão. Eu sou uma pessoa oriunda do teatro, estudei teatro, me formei, dirigi, atuei muitos anos. É fundamental para qualquer espetáculo de teatro, é um tempo que eu chamava lá de tempo de maturação. Então não adianta você estrear um espetáculo e ficar dois dias em cartaz. Ele precisa de um período de tempo, não só para o ator, digamos, ganhar toda a segurança necessária e aprimorando o seu espetáculo, mas para o público ir cultivando isso. Então, isso é uma coisa que, de fato, existiu no Espírito Santo, mas não existe hoje por falta de espaço. Agora, essa é uma realidade que tem que ser enfrentada por todos em conjunto. Não é de um lado, não é só simplesmente pensar vamos sair construindo teatro. Tem que ser uma coisa em conjunto. Ou seja, você tem que ter uma formação de profissionais, você tem que ter, dentro da educação do Capixaba, cultivar a atividade artística. Eu diria não só teatro, as pessoas cultivarem música do Espírito Santo, cultivarem as artes visuais. Tem muito artista que cultivar a literatura produzida aqui no Estado. Então, a arte produzida no Estado precisa fazer parte do cardápio das pessoas, via educação, via família, via convivência com amigos. Então, é uma ação conjunta. Não basta só construir. Para mim, a solução não é só construir teatro. Mesmo porque construir teatro demora tempo, né? Sim. Você vê o Cais das Artes. Embora lá é um complexo cultural, não é só um teatro, né? Ele vai só estar pronto em 2014. São anos, né? São anos. O Glória, por exemplo, já tem alguns anos e a previsão é que só o ano que vem ele venha atender o público do Espírito Santo. Então, é um trabalho conjunto. Eu acho que o trabalho da cultura é um trabalho de cultivar, como diz a palavra. Então, nós temos que cultivar o interesse pela arte, cultivar a existência de bons profissionais, de bons espetáculos e de equipamentos adequados para abrigar isso tudo. Nesse trabalho conjunto, onde que entra a secretaria, então? Bom, a secretaria é fundamental, como é fundamental o ministério, como é fundamental uma prefeitura, de estabelecer políticas a curto, a médio e longo prazo. Então, nesse sentido, aí o José Augusto tem toda razão, o fio condutor, vamos dizer assim, é dado pelo poder público. O poder público tem que... O ponto de partida, né? O ponto de partida, do ponto de vista de política, né? Se a política, digamos assim, é aprimorar, aumentar, adequar e fazer com que a comunidade tenha mais acesso a equipamentos culturais, aí a gente não diria só teatro, mas equipamentos culturais. Porque um espetáculo de teatro, você pode ver em centros culturais, você pode ver em outro tipo de espaço também, né? Não necessariamente no teatro. No teatro, só no teatro. Tanto que qualquer capital do mundo, você tem um, vamos dizer, um conjunto de espaços, de equipamentos, onde você tem acesso ao teatro. Você tem desde o Teatro Municipal do Rio, que são as grandes companhias, você tem até um teatro de bolsa lá em Panema para 50 pessoas. Entre esses dois extremos, você tem várias intermediárias. Porque tem público para tudo, tem espetáculos e proposições diferentes e tem possibilidades diferentes, estéticas, né? De relação com o público. Que eu acho que isso é que caracteriza uma cidade, quer dizer, então, e mais ainda, há movimentos diversos. Por exemplo, em São Paulo houve um movimento de produtores, não quer dizer que o poder público esteja ausente nisso. Numa praça lá, que é a Praça Roosevelt, onde os produtores, apoiados pelo Estado, etc e tal, mas sobretudo por iniciativa própria, criaram lá oito teatros com o público que frequenta, que sustenta aquele tipo de atividade. Foi uma iniciativa deles ali para alavancar. Com o apoio do poder público, mas uma iniciativa deles. Não quer dizer que esse exemplo possa ser reproduzido... No mesmo molde. No mesmo molde em todos os lugares. Porque cada lugar tem sua dinâmica, né? Mas eu acho que todos os exemplos são importantes para nos servirem de referência. E com relação a ações concretas da secretaria, né? O senhor falou da questão de políticas públicas. O que a secretaria está fazendo? Tem leis de incentivo à cultura, editais de circulação cultural, onde as companhias recebem recursos para isso? Aliás, você citou um dos editais, que é um dos nossos carros-chefe naquilo que a gente chama de formação de público para o produto cultural do Espírito Santo. Que é exatamente a circulação. Porque a gente está falando de teatro em Vitória, mas a gente esquece que o Estado tem 17 teatros. Nós inauguramos um recentemente em Itaguaçu, que é um teatro belíssimo, adequado, com equipamento adequado, plateia confortável. Então, nós, há alguns anos, há quatro anos, nós estamos investindo recursos para que espetáculos de dança, música e teatro circulem pelo Estado. Porque o público, assim eu penso, não deve ser formado ou pensado só na capital. O Estado é o Espírito Santo. Não pode ser uma ilha, Vitória, que só aqui se cultiva a arte e o resto do Estado não. Então, esse estímulo à circulação, em função dos editais, que cobre cachê, cobre custos, digamos assim, da viagem. E a prefeitura, a parceria da prefeitura, entrar com espaço físico, com essa infraestrutura básica, tem dado muitos bons resultados. É óbvio que tem que ser aprimorado, tem dificuldades muito grandes. Nós temos dificuldades, por exemplo, nós temos um projeto no Quarto dos Gomes, que é quartas no Teatro do Quarto dos Gomes, que uma quarta é um espetáculo de teatro, outra música, outra música clássica, outra dança, de público, que nós só apresentamos espetáculos locais lá, nesse projeto. Nós começamos a fazer um corpo a corpo, por exemplo, lá no centro de Vitória. Para a formação da plateia. Para encher o teatro, que na realidade não é muito, o Quarto dos Gomes são 412 pessoas. Se eu pegar aquela comunidade que trabalha ali no centro de Vitória, em tese, matematicamente, não é difícil, né, se juntar ali 412 pessoas. Nós temos sido bem sucedidos até agora, tem altos e baixos, né, tem espetáculos que lotam, outros não, mas esse trabalho corpo a corpo, é um trabalho, ontem eu tive até uma reunião sobre isso, que a gente vai continuá-lo e sistematizá-lo até as pessoas acostumarem. Hoje eu vou ao teatro, hoje tem um espetáculo que eu quero assistir. Eu vou retomar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar então da formação de plateia e eu quero ouvir a opinião do José Augusto Loureiro, né, que é ator e diretor e sente na pele tudo isso, né, José Augusto? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o E.S. em Debate, que hoje está discutindo o problema da falta de palcos, da escassez de palcos para as apresentações teatrais capixabas e também a questão da dificuldade de formação de plateia. Estamos recebendo no estúdio o subsecretário de Estado da Cultura, Erlon José Pascoal, e o ator e diretor de teatro, José Augusto Loureiro. José Augusto, eu gostaria de saber de você soluções. Você apresenta soluções para esse problema específico da formação de plateia, da dificuldade da formação de plateia? Pelo tempo que a gente trabalha com isso, com teatro e tal, dá para chegar a algumas conclusões. Eu, por exemplo, não tenho dúvida de que são ação conjunta. Não pode ser só o Estado, só os produtores ou só eu. Acho que é necessário uma ação conjunta. Também penso que o poder público tem uma responsabilidade muito grande, se não de transformar isso, mas de pelo menos agregar essas pessoas, os produtores, os atores, os diretores, as pessoas que fazem teatro. Eu acho que o poder público tem o dever de agregar essas pessoas nesse projeto. É uma coisa para começar a trabalhar agora e ter sempre um tempo para ver se está funcionando, não está funcionando, o que funciona, como ir mudando esse projeto, para se conseguir o que foi feito, por exemplo, em Belo Horizonte foi feito isso e hoje funciona sem ninguém precisar de ajudar, sem Estado precisar de ajudar, sem nada disso. Funciona porque a plateia vai lá, paga ingresso, gostam de teatro, vão ao teatro. É um subsídio, um tipo de subsídio para... Não há mais necessidade lá, porque já tem a plateia formada. Mas houve isso lá para que a plateia tivesse acesso. Principalmente esse, porque se o Estado ou a Prefeitura falam esse espetáculo é nosso, esse espetáculo é bom, bota um outdoor, bota esse aqui que nós escolhemos, é claro que a população vai atrás, vai ver. É um critério de qualidade. Assina embaixo, né, do espetáculo. Eu acho que é isso que falta, entendeu? Por exemplo, tem a Lei Rubem Braga, tem a Prefeitura, dá dinheiro para a gente produzir o espetáculo, mas a gente ganha dinheiro enquanto está produzindo o espetáculo, porque o diretor ganha, porque o cenófilo ganha, então quando o espetáculo está pronto, que não tem onde se apresentar, ele começa a não dar mais dinheiro. Então, acaba que a função do espetáculo, que é o público ver, não funciona, porque a Prefeitura não tem um projeto que diga assim, esses espetáculos aqui são da Lei Rubem Braga, nós vamos botar um outdoor falando da Lei Rubem Braga, esse espetáculo vai estar em tal teatro e vão lá ver e tal. Eles não fazem isso. Por exemplo, o Festival de Teatro da Prefeitura é lota de gente, mas por quê? Tem uma mídia toda em cima. Em cima, divulgando as peças, as produções. Isso aqui é o nosso projeto, o que não acontece, por exemplo, com as produções da Lei Rubem Braga, de teatro. Então, eu acho que o que falta é isso, é o poder público arregaçar as mangas e dizer, não, vão assumir essa qualidade, vão assumir, por exemplo, tem um projeto, o SESC está com o Teatro Glória, para ser inaugurado talvez o ano que vem. Ele já tem uma ação cultural dentro de Vitória, que eles têm vindo todo ano, tem uma ação cultural, que eles sabem absolutamente todos os grupos que estão fazendo, o que estão fazendo, quais as necessidades desse grupo, o que é que precisa, porque eles sabem que quando abrir o teatro, eles têm que ter gente lá dentro com produto de qualidade para eles venderem. Eles chamarem a plateia deles. E também tem plateia. Eles levam, nesses festivais que fazem, levam plateia ao teatro. Então, eu acho que o que falta mesmo é a visão de que o que a gente precisa. Nós precisamos de quê? De que o ator tenha emprego, que o diretor tenha emprego, que o produtor tenha emprego? Ou nós precisamos de produzir cultura, produzir um espetáculo que possa ser visto por toda a população e assim nós vamos estar fazendo o nosso trabalho, que é divulgar aquilo que é bom para a população. Então, essa é a questão da visão. De valorizar a produção local. O Sesc tem feito isso, quer dizer, é uma receita que está dando resultado, tem funcionado, tem funcionado. Eles vêm, eles apresentam o espetáculo, eles conversam com a gente, a gente fala das necessidades, fala do que tem, do que não tem. Eles já têm um público que falou que é do Sesc. As pessoas vão porque sabem que vão ver coisas boas, porque também eles não apoiam peças que não sejam legais. Não que tudo tenha 100% de igualdade, mas tem coisas que eles não colocam no espaço dele ou não põem o nome deles na frente, porque sabem que não é aquela plateia que eles estão querendo. Sim. Então, eu acho que falta isso. Uma coerência ali, né? Eu acho que falta isso. E as produções? As produções, te interrompendo um minuto, as produções locais, a quantidade, o número de produções que estão sendo feitas. Eu acho que a qualidade, nós temos espetáculos de muito boa qualidade. Se eles fossem mais apresentados, ficariam melhores ainda, também tem isso, porque o espetáculo não apresenta aqui, é exceção, por exemplo, um espetáculo que faça 30 ou 40 apresentações. Então, tem essa qualidade. Esses espetáculos, por exemplo, que o Sesc traz de fora, Espetáculos Bons, os espetáculos já fizeram 50, 100 apresentações. Então, o espetáculo melhora sempre. A falta da plateia interfere diretamente na qualidade e na quantidade da produção local também. Também, porque se nós não temos um público interessado em ver o que nós produzimos, acaba que a qualidade da produção acaba perdendo também. Porque essa experimentação com o público é fundamental para o nosso trabalho. Então, eu acho que, para a formação de plateia, é necessário que se faça isso. É um trabalho, por exemplo, como eu estava falando com você um pouco antes, na Fundação Cultural, no início do que é a Secretaria de Cultura hoje, existia essa intenção de trazer espetáculos bons, bons, nacionais, bons de fora, para mostrar para o público daqui. Os espetáculos daqui eram mostrados no Teatro Carlos Gomes em temporadas de fazer 15, 20 apresentações. E a Secretaria de Cultura, que era a Fundação Cultural na época, falava, ó, venham ver isso, porque isso é bom, é nosso. É, valorizava o teatro, prestigiava. Isso nós não temos mais. Nós não temos mais. A Secretaria, tanto a Municipal como a Estadual, nos dá um edital, dá dinheiro para a produção, mas a gente não sente essa valorização de óleo. E aí, o que foi feito desse dinheiro que a Secretaria deu? Ficou legal o espetáculo? É bom? Dá para a gente colocar como uma coisa nossa? Ou não dá? Essa visão que o SESC tem de cultura, de arte, é que nos faz falta. Que poderia ser aplicada aqui no Estado também. Nos faz falta. Porque a gente não tem um crítico de arte, né? Não tem um crítico de arte gabaritado para jornal e tal. Então, a gente nunca sabe por onde ir ou o que está acontecendo com o que a gente está fazendo. Isso faz muita falta. Então, vou passar a pergunta agora para o nosso subsecretário aqui de Estado, Elan, é possível, então, aplicar esse modelo que o José Augusto acabou de falar aqui no Estado? Claro, ele está sendo aplicado, ele está sendo realizado. O próprio José Augusto descreveu aí detalhes da política que o SESC desenvolve, não só no Espírito Santo, em vários lugares do Brasil. São Paulo, por exemplo, é modelo, né? Onde o SESC, além de aplicar essa política, ele possui teatros. O SESC lá em São Paulo tem 23 teatros, tem três equipamentos bastante significativos. Então, essa política, eu não diria se é possível, ela está sendo aplicada. Pelo SESC, né? Mas aí teria como o governo do Estado absorver um pouco disso e aplicar onde o SESC não consegue chegar? Sem dúvida, é essa a nossa intenção. Eu vejo essas políticas não como concorrentes, como complementares. Complementares, exatamente. Quer dizer, nós, em hipótese alguma, queremos concorrer com o SESC, nós queremos otimizar e complementar. Por exemplo, o SESC não faz circulação no Estado, nós fazemos. Então, uma coisa complementa a outra. Então, o espetáculo, como disse o Ben José Augusto, vai ganhando qualidade ali, ele ganha qualidade suficiente para circular em 17 teatros do Estado, que a Secretaria de Estado da Cultura construiu, junto com as prefeituras. Então, essas políticas, como também a prefeitura, investindo ali na Lei Rubem Braga, na produção do espetáculo, as leis de incentivo da Grande Vitória, que possibilitam, bem ou mal, a produção de espetáculos. Então, essas políticas, para mim, não são hipóteses alguma concorrentes, elas são complementares. Elas vão se complementando. Como a SEDU, por exemplo, tem começado a desenvolver essa atividade ligada, sobretudo, ao audiovisual, ao teatro e dança, nas escolas. É um processo lento. E contínuo. Ele tem que ser contínuo. E contínuo. Eu vejo esses processos... E avaliado. E avaliado. Eu vejo como esses processos, como algo que vão crescendo, vão ganhando consistência, vão se tornando cada vez mais um movimento. Porque essas ações não são ações de uma, duas, três, dez, vinte pessoas. São ações sociais. Elas envolvem um grande número de atores na sociedade. Porque quando a gente fala do público, o público não é essa coisa despersonalizada. O público são pessoas, como nós. Eu sou público também. Eu não sou só subsecretário. Eu vou lá ao teatro, eu vou ao cinema, eu vou a exposições. Eu sou público. Você é, o Zé Augusto é. Imagino, né? Então, o público são pessoas. Essas pessoas têm que ser motivadas. Elas têm que ter algum tipo de motivação para ler um livro, para assistir um espetáculo, para ler um filme. Então, essa motivação, ela vai se desenvolvendo socialmente em função de vários fatores. Agora, é natural que essas políticas, inclusive o Ministério tem encabeçado isso, de tentar fazer com as políticas das várias instituições públicas. O SESC, ele é um sistema híbrido, ele é público e privado, ele está lá no meio do caminho, chamado Sistema S, de fazer com que essas políticas, elas se complementem e trabalhem em conjunto. Até para você otimizar recursos. Ou seja, se a prefeitura está investindo na produção, o que eu vou investir na produção também, digamos? Estou dando um exemplo qualquer aqui. Quer dizer, vão investir em uma outra área para complementar. Essa investe na produção, o outro sistema público investe em uma outra área. E por aí vai. É um trabalho demorado esse. É um trabalho conjunto, demorado, coletivo. Agora, o Zé tem muita razão. A gente tem que sentar cada vez mais. Isso a gente começou a discutir agora com o novo secretário, Maurício Silva, que é uma pessoa do teatro, tem um interesse, eu também sou, aliás, tem um interesse específico nessa área, vamos dizer assim, de levantar discussões com os vários atores envolvidos. Atores no sentido literal, que são os próprios do teatro, inclusive o público. Por que a gente não conversa com o público também para saber a opinião dele? para saber o que ele acha disso tudo? Porque ele, na realidade, é dele que nós estamos falando, em última análise. Porque a conversa aqui foi a falta público, tem que atrair público. A falta de espaço, a falta da plateia. Então, a gente tem que, de alguma maneira, buscar canais de escuta para o público. De diálogo com o público também. Para saber, não no sentido de atender um pedido, você gosta disso, vou fazer isso. Não é isso, não. Mas no sentido de, como disse o Zé em relação ao SESC, devaliar cada vez mais a qualidade daquilo que a gente faz, no sentido de aprimorar. Esse é o objetivo. E o público é muito disputado, né? Porque o público é disputado pelo cinema, pela televisão, pela internet. E é cada vez mais exigente, ao contrário do que muita gente pensa. Eu digo isso porque eu tenho filhos pequenos, eu vou no teatro com eles, eu vou ao cinema, eu vou em todo lugar, vou à exposição com eles. E eu sinto que eles pequenos, se eu lembro de mim, na minha idade, eles têm muita referência. Eu já vi no filme, já vi, já vi. Então, se eles vão ver uma coisa e eles não gostam, eu fico ligado. Bom, é óbvio que eles não sabem expressar, né? Por que não gostaram, racionalmente. Mas eles têm referências, que é hoje, o público de hoje é assim, independentemente de classe social, eu diria até. As pessoas têm muitas referências. E a ideia de ir naquele espaço, porque o teatro tem algo de, vamos dizer assim, de coisa antiga, que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é você ver uma arte genuína, nasceu lá na Grécia, feita tal como naquela época até hoje, aquela coisa bela, bonita, o indivíduo na sua frente se metamorfoseando, virando outra coisa, aquela coisa fascinante, né? Que nenhuma arte tem, é só o teatro. Ao mesmo tempo, o cara sair de casa para ir até lá, para ingressar ali, é um percurso que muitas vezes ele pensa duas vezes. Ele tem que ser estimulado a fazer isso. Tem que ser estimulado a fazer isso. Então, eu vejo como um trabalho conjunto, coletivo, onde quem lida com política pública, quem lida com produção cultural, tem que trabalhar em conjunto para que essas coisas, a médio prazo, mudem. Nesse sentido, a gente pensa a mesma coisa, eu diria. Nós queremos que as coisas mudem. Esse é o meu desejo, como pessoa, como cidadão e como gestor público. Mude para melhor. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje com a gente, subsecretário de Estado da Cultura, Erlon José Pascoal, ator e diretor, José Augusto Loureiro, ator e diretor de teatro. Agradeço a presença de vocês conosco para debater sobre esse tema. E a gente encerra aqui o nosso ES em debate de hoje. Nós falamos sobre a questão do teatro, a questão da escassez de palcos, a questão da dificuldade da formação de plateia. E aí é um assunto que provavelmente vai retornar à nossa pauta, vamos continuar esse debate. A gente termina aqui o ES em debate de hoje. E você continue acompanhando a nossa programação. Obrigada pela sua companhia até agora. TV Assembleia, Canal Cidadão.